e comando na Funarte, a fundação responsável pelo incentivo à cultura e às artes no Brasil. O governo tirou da presidência da Funarte um ex-assessor de Carlos Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, e nomeou para o cargo um coronel do Exército. De acordo com a publicação do Diário Oficial da União, o novo presidente da Funarte será o coronel da reserva do Exército, Lamartine Barbosa Holanda. O novo presidente da Funarte é especialista em planejamento de ação estratégica, preparação de recursos humanos e coordenação de processos empresariais. Ele já presidiu a Câmara de Comércio Brasil Albânia e tem curso de roteirista pela Escola de Cinema de São Paulo. O coronel Lamartine Barbosa vai suceder Luciano da Silva Querido, que já foi auxiliar de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Luciano Querido não tinha formação nem experiência na área cultural e, desde maio, ocupava como interino a presidência da Funarte.